Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão com a banca Vunesp. Você vai, aperta a pause, vai ler a questão, responder e depois voltar pra cá. Então vamos lá, leitura e resolução da nossa questão sobre o barulho de um grilo, tá? Ao fundo, não conseguir encontrar o indivíduo, ele pode atrapalhar um pouquinho aí o áudio desse nosso vídeo. Vamos lá. A fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos, preferencialmente em ambientes com água limpa e parada, nas paredes internas dos criadouros, próximos à superfície da água. Para continuar seu ciclo de vida, o ovo, o que é que precisa? Então temos aqui cinco alternativas, somente uma é o nosso gabarito, então vamos trazer informações essenciais e vão realmente nos ajudar a entender esse tópico, revisar esse conteúdo e gabaritar essa questão. Então vamos lá. O ciclo de vida do Aedes aegypti, ciclo de vida, consiste em quatro fases. Ovo, larva, pupa e o mosquito adulto. A vida média de um mosquito adulto é de cerca de 30 a 35 dias. A fêmea desse mosquito realiza postura de ovos de quatro a seis vezes ao longo da sua vida, com cada postura contendo aproximadamente 100 ovos. Esses ovos são colocados em locais com água limpa e parada. É um dado importante destacar que um ovo do Aedes possui uma notável capacidade de sobrevivência, podendo permanecer viável por aproximadamente um ano. Mesmo que o local onde os ovos foram depositados fique seco durante todo esse período, os ovos se mantêm latentes, se mantêm viáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando há chegada, há reintrodução de água no ambiente, esses ovos retomam sua atividade e o seu desenvolvimento. Então vamos aproveitar e ler a alternativa E, que está aqui visível. Esses ovos permanecem viáveis até um ano em ambiente seco, quando em contato com água, dão continuidade ao seu ciclo de vida, passando por larva, pupa e adulto. Então é o nosso gabarito, está na tela letra E. Espero que você tenha entendido e conseguido internalizar essas informações. São essenciais para a sua prova, para você conseguir tranquilamente a sua classificação. Até o próximo vídeo. Valeu!